Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o concurso público que vai oferecer 525 vagas na área da educação em Rio Preto. A Melissa Alcântara ao vivo tem os detalhes pra gente. Mel, boa tarde pra você. Pra quais cargos existem vagas? Olá Jéssica, uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, as vagas são para os cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, diretor de escola e também supervisor de ensino. Mas quem vai explicar tudo direitinho pra gente, dar todos os detalhes, é a secretária de educação, Sueli Costa. Sueli, boa tarde. Quem pode se inscrever pra essas vagas? Boa tarde. Os interessados pra essas vagas, por exemplo, para os cargos de professor de educação básica 1, todos os interessados que tiverem a pedagogia, licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação infantil e também o curso normal superior com habilitação em educação infantil. Coordenador pedagógico e diretor também, licenciatura plena em pedagogia e também para coordenador e diretor, 5 anos de exercício no magistério da educação básica. E supervisor de ensino, além do curso de pedagogia, da licenciatura plena em pedagogia, também 8 anos de exercício no magistério na educação básica. Quem não preencheu os requisitos, não adianta achar que vai dar um jeitinho, vai ter que comprovar lá na frente, não é? Não tem jeito, porque, por exemplo, a prova acontecerá no dia 14 de outubro, né? A prova dissertativa e a objetiva. E aí no dia 25 do 11 tem a prova de títulos, que é a entrega dos certificados, dos diplomas que comprovam a tua habilitação. Então, se a pessoa ainda não concluiu, na prova de títulos ela não tem como entregar os documentos, né? Para que possa ser convocada para posse. E como é que é feita essa inscrição? Como vai funcionar o processo? Então, o processo todo, né, ele começou hoje, às 10 horas da manhã, vai de inscrição pelo site da VUNESP, né? Onde está o edital e toda a explicação, a orientação, né, de como proceder. E vai até o dia 30 de agosto. Então, é de 2 de agosto a 30 de agosto. Tudo pelo site da VUNESP? Tudo pelo site da VUNESP. E quais são os salários? Então, o salário de professor de educação básica 1, hoje é 2.399, né? E com algumas possibilidades de ampliação no momento da posse, né? Dependendo da... se o professor tem especialização, enfim, várias outras coisas. Então, é um salário base, mas que ele transcende. E o de diretor e coordenador, 4,840 e o de supervisor, 5,200. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. E é tudo para início imediato, já a partir do ano que vem. Jéssica. É, vamos aproveitar esse início de segundo semestre para começar a se movimentar, né, Mel? E mudar a nossa vida aí a partir do ano que vem. Para você que tem planos, quer conseguir essa boa oportunidade, essa pode ser a hora. Mel, obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho. Mel, obrigada pelas informações.